Seja muito bem-vindo ao canal TT Tech. Se você é novo por aqui, eu sou o Thalisson Teixeira do site TudoemTecnologia.com. Aqui é a nossa nova casa de vídeos, por isso não perca tempo, venha fazer parte da família. Você se inscreve e ativa as notificações. Aqui em mãos, novamente ele, Galaxy S20 Plus. Eu que já fiz vídeo porque você deve comprar esse aparelho, eu também fiz vídeo porque você não deve comprar o Galaxy S20 Plus. Agora, claro, chega o momento. Será que vale a pena comprar esse smartphone em 2021? Será que agora é o momento certo? Bem, isso você vai descobrir nesse vídeo agora porque eu vou te contar sempre com informação, com imparcialidade focado em você que está aí do outro lado. Chega de papo, vem comigo que eu vou responder essa pergunta se vale a pena ou não comprar o S20 Plus em 2021. Vem! É importante você saber que o Galaxy S20 Plus tem uma construção premium, ele tem traseira em vidro protegida com Gorilla Glass 6, a parte frontal também com a mesma versão do Gorilla Glass e o frame lateral é em metal. Nós temos aqui a certificação IP68, então ele tem resistência à água e poeira. lembrando que você pode mergulhar ele até por um metro e meio de profundidade por até 30 minutos. Porém, aqui vai uma dica, não faça isso com certa frequência. Às vezes pode ser que você fique muito tempo sem conseguir recarregar o seu Galaxy S20 Plus como aconteceu comigo. Eu molhei e aí ficou muito tempo com aquela mensagem de umidade detectando água aqui na USB tipo C. Eu fiquei quase aí cerca de 14 horas desconectado sem poder carregar o aparelho. Se em construção esse aparelho agrada bastante, em design eu não posso falar o mesmo. Eu não curto essa traseira do Galaxy S20 Plus, eu acho que ela é muito genérica, não passa aquela sensação de smartphone premium, de smartphone top, como é o caso do Galaxy Note 20 Ultra. Se você pega o Note 20 Ultra e olha para ele, você tem essa sensação de um smartphone premium, de smartphone top, realmente com aquele design superior. Já o S20 Plus parece muito com aqueles outros Galaxy bem mais baratos. Conectividade e áudio é algo que ele continua agradando. Você tem som estéreo de qualidade, você tem dual sim nesse aparelho, você tem possibilidade de expandir a memória interna graças ao slot para micro SD, você tem o Bluetooth 5.0, NFC, Samsung Pay, facilidade de espelhar o conteúdo do smartphone na Smart TV, nós temos ainda o modo DeX, onde você pode espelhar totalmente as funções e transformar o Galaxy S20 Plus em um, praticamente um desktop, diretamente na Smart TV, tudo sem fio. Isso é muito bacana, esse recurso do DeX. E você ainda vai encontrar nesse dispositivo o E-SIM, ou seja, o chip virtual que oferece muito mais segurança para o seu Galaxy S20 Plus. Em bateria, nós temos um ponto polêmico aqui no Galaxy S20 Plus. A boa capacidade de 4.500 mAh nem sempre vai se traduzir em uma boa autonomia. Na prática, sem fazer nenhum ajuste, sem nenhuma configuração do jeito que ele vem de fábrica, eu consegui 4 a 5 horas de tela, ou seja, é pouco para um dispositivo com essa capacidade. Porém, depois que eu fiz os ajustes, depois que eu fiz vários testes, aí sim é possível chegar a 6 horas de tela facilmente. É claro que usuários que usam muitos, ficam 2 horas vendo vídeo nesse aparelho, vai conseguir um tempo de tela maior, 7, 8 horas tranquilamente. Porém, o usuário convencional que pega o aparelho e depois coloca no bolso, vai trabalhar e usa esporadicamente o tempo de tela sem ajustes entre 4 a 5 horas, com ajustes de 6 a 7 horas, ou seja, melhora bastante. E a melhor configuração que eu consegui para essa bateria foi usar no modo de economia de energia sempre. Você consegue maximizar a autonomia e mesmo tendo essa limitação de 70% da CPU, você consegue uma ótima performance e eu não notei uma queda de desempenho significativa aí para ficar notoriamente e as vantagens são muito maiores em relação à autonomia. E eu vou falar sobre outro ponto também que é muita vantagem usar nesse modo, isso eu vou falar em desempenho. Mas ainda falando sobre bateria, nós temos carregamento de 25 watts, ou seja, em cerca de 1 hora e 5 minutos, você tem novamente 100% da capacidade do S20 Plus, o que é muito bacana, é uma tecnologia rápida. Você tem carregamento sem fio e você tem algo bacana, não sei se você já conhece, mas a tecnologia PowerShade, se você usa o Galaxy Watch, isso é muito bacana naqueles momentos. O Galaxy Watch está descarregando, então você ativa o PowerShade, dá uma cargazinha no Galaxy Watch, isso é bem útil aqui no Galaxy S20 Plus. Segura aí um pouquinho que já já eu volto a falar do Galaxy S20 Plus, porque agora eu quero convidar você para o nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. Na descrição desse vídeo vai ter o convite especial para você entrar e fazer parte, porque sempre que tem promoções de verdade no mundo da tecnologia, eu mesmo vou enviar para você. E eu já enviei cada oferta top, até mesmo o S20 Plus, abaixo dos R$3.000. Então não perca tempo, pegue o seu convite e vem fazer parte. Deixa eu contar aqui a minha experiência em performance com o Galaxy S20 Plus. O Exxon 990, eu já falei que é um chipset que tem um alto consumo de bateria e ele esquenta pra caramba. Isso é fato, não tem o que fazer. Mas ele tem ainda 8 GB de memória RAM, é o suficiente para um bom multitarefa, o desempenho no dia a dia agrada bastante, esse aparelho é rápido, responsivo. Em jogos, a GPU Mali G77 MP11 dá conta do recado, você tem uma boa experiência com jogos. Entretanto, ele esquenta bastante devido a esse chipset. E se você não fizer nenhum ajuste, depois de 15 a 20 minutos, dependendo dos jogos, devido ao superaquecimento, você vai perceber lags, porque aí ele reduz o clock para não superaquecer acima do limite e manter as temperaturas aí dentro do aceitável para esse aparelho e tem essa redução de clock e aí vem os lags. É importante frisar isso porque é uma decepção em uma experiência com um aparelho tão caro, um aparelho top de linha. Entretanto, eu consegui contornar isso. Como? Ativando o modo de economia de energia. Não dá para entender, mas a experiência com a jogabilidade do Galaxy S20 Plus no modo de economia de energia foi melhor do que a experiência com o uso padrão, com o modo otimizado que ele vem. Devido a esse superaquecimento desaparecer. Eu joguei por mais de 40 minutos sem parar. Call of Duty na maior resolução e também na maior taxa de FPS e ele enrodou lisinho. Então, a experiência de uso para você que vai comprar o Galaxy S20 Plus e pensa em jogar, a minha recomendação é usar no modo de economia de energia, porque você não vai ter essas quedas de FPS devido ao superaquecimento. É claro que você pode não ficar satisfeito. Afinal de contas, você está capando aí a performance da CPU em 70%. Entretanto, na prática, eu não percebi nenhuma diferença significativa. E vale a pena usar ele capado e muito eficiente do que ele usar em 100% e a gente não ter eficiência nem energética e ele superaquecer. Em câmeras, eu não tenho muito o que falar, porque ele agrada bastante. Tanto câmera frontal, como também os três sensores na parte traseira. Algo bacana, nós temos o modo noturno para todos os sensores, ou seja, os três da parte traseira e também para a câmera frontal. Mas falando tecnicamente, nós temos um sensor de 10 megapixels na parte frontal. Esse sensor tem estabilização digital para vídeos. Ele filma em 4K a 30 ou até 60 quadros por segundo. Já na parte traseira, nós temos um sensor principal de 12 megapixels e além do telephoto de 64 megapixels com zoom híbrido de 3x, chegando até 30x. Nós temos também com esse sensor, é o sensor de telephoto para fazer o efeito de profundidade no foco dinâmico e ainda o ultrawide também de 12 megapixels. Nós temos estabilização ótica de imagem para o sensor principal e o sensor de 64 megapixels e a estabilização digital para o sensor ultrawide. Lembrando que ele filma em até 8K com esse sensor de 64 megapixels a 24 quadros por segundo e com o sensor de 12 megapixels você tem até 4K a 60 quadros por segundo enquanto que o sensor ultrawide ele fica limitado a 4K a 30 quadros por segundo. Você pode alternar entre os três sensores da parte traseira caso esteja filmando em 4K a até 30 quadros por segundo. Então é bem bacana você fazer essa alternância entre dar zoom, entre vir para a câmera ultrawide aumentando o ângulo de visão ou usar a câmera principal, a câmera normal aqui do Galaxy S20 Plus. Mas para não ficar apenas eu falando, eu vou deixar aí rodando na tela exemplos de imagens, vídeos capturados com esse dispositivo da Samsung que continua agradando bastante. E aí 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 roda o Android 11 e a One UI 3.0 com vários recursos úteis para o seu dia a dia Samsung Pass, gerenciamento completo de senhas, pasta segura aquele local com muito mais segurança para você colocar fotos, vídeos, documentos você também colocar sua conta do WhatsApp segura, sua conta do Telegram, sua conta do Facebook fica muito mais seguro lá no pasta segura nós temos ainda a possibilidade de duplicar facilmente aplicativos como o WhatsApp, Instagram, Facebook entre outras coisas, então o sistema operacional, o Galaxy S20 Plus agrada bastante a interface está bonita, está moderna, está fluida se você é um profissional que usa o Instagram dessa maneira de forma profissional aí Android em geral não tem uma boa otimização, o iPhone vai ser a melhor opção Bem, você chegou até aqui, então só falta responder aquela pergunta vale a pena comprar o Galaxy S20 Plus, esse dispositivo aqui em 2021? a resposta é sem dúvidas, o Galaxy S20 Plus apesar de não ser perfeito ele oferece um conjunto excepcional os grandes pontos negativos aqui, sem dúvidas, é a autonomia de bateria e aquecimento porém, usando a dica que eu falei, que é no modo de economia de energia você sana esses problemas e você tem um aparelho excepcional com câmeras incríveis, onde você vai ficar bem muito satisfeito tanto em fotos, selfies e vídeos você vai ficar satisfeito com o desempenho desse aparelho até mesmo usando no modo economia ele é muito rápido, roda os jogos com fluidez tranquilamente é um aparelho premium, é um aparelho cheio de recursos especiais por isso, na minha avaliação, sim, vale a pena você comprar o S20 Plus em 2021 é o ano em que ele deve aparecer com preços bem agressivos principalmente abaixo dos 3 mil reais você está levando para casa um aparelho excepcional só o design, bem que a Samsung poderia ter caprichado mais nesse design não ter deixado essa coisa tão genérica que é essa traseira do S20 Plus mas sem dúvidas, levar o S20 Plus em 2021 é uma excelente compra e para você, você acha que vale a pena investir nesse aparelho? você acha que não vale a pena comprar para estar usando nesse modo economia de bateria? para a bateria durar muito? para ele não superaquecer? é muito importante você deixar o seu comentário aqui no canal e você que já tem o S20 Plus, comente aí o que você está achando desse aparelho sem dúvidas, vai ajudar muito a quem está pensando em comprar esse aparelho você relatar o seu feedback, se você está satisfeito o que você gosta mais e também o que você não gosta nesse dispositivo da Samsung e claro, se você chegou até aqui e não se inscreveu eu faço convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo sempre focado em você que está aí do outro lado na informação com imparcialidade sempre grande abraço, até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau